E aí meus amigos, voltamos com mais um game play de Crysis 2, agora a gente está aqui nessa base aqui né, acompanhado aí por militares também aí, uma resistência, se unindo aí para combater os aliens. Bom, eles me dando armamento e munições o suficiente, não faço nem questão de ajuda, entendeu? Agora se for que nem na última game play aí, no episódio passado aí que eu fiquei sem arma e tive que correr entre os aliens, aí vai complicar mano. Vamos ver o que nos aguarda. Ah, eu sigo sem bala ainda, só estou com uma arma aqui de bico com bala, porque o Mestre não tem. Obrigado cara. Segui aquele ponto azul ali, deixa ver se aqui vai ter munição, não tem aí. A caixa é vazia, está todo mundo armado e só eu sem nada aí para me proteger, e para dar segurança a eles. Então, se isso vai acontecer, você sabe que você vai precisar de todo homem que você pode pegar para o trigo. Você não pode fazer isso, irmão. Vocês só foram reclassificados. Eles deveriam desarmar você no site. Cris, eu já era um de vocês. 9 anos atrás, U.S. Army, só como vocês. Eu sou um marino, e o que você fosse, você foi privado. O privilégio é cancelado. Ok, você é claro. É, parece que pelo visto aqui eu fui, fui acoado a entrar nesse lugar aqui né. Fui intimado a entrar nesse lugar aqui. Não, mas aqui também tem uns chefrutas aqui também. Marcial law, sim. É bom ver que você fez isso, irmão. Você não está ouvindo, irmão. Nós precisamos... Alcatraz, você fez isso! É bom ter o seu marido, Marine. Minha men falam muito sobre você. Muitos deles são tão preocupados de você. Ele não é um grão que você poderia enviar para a frente. Ele está sob o meu comandante agora. Nós precisamos de todo o poder que nós possamos para guardar este lugar até a evacuação é complete. Dr. Gould, obrigado por seu tempo. Agora eu tenho você pegar a munição, cara. Eu me sinto seguro. Enquanto não vier uma caixa aí com pente de bala e outro chifre de arma para me pegar. Esse carinha aqui estava no início do churro, cara. Se a campanha começou lá no primeiro capítulo. Ele é uma rentinha viável. Ok, posso seguir em frente? Isso que agora sim, né? Vamos... Ou não é para mim? Estou estranhando que o jogo está calmo demais, sabe? O seu amigo Gould lá apareceu dizendo que ele escapa de Tara Strickland no caos. Foda-se. Tara Strickland foi uma senhora de navio decorada antes de ela sair das ruas. Eu tenho uma figura que ela cortou. Mas por que ela fazia algo assim? Não. Estão em uma situação de treino... Estão em uma situação de treino. Só para observar a galera aí. Cara, você está tendo uma confusão lá, hein! Cadê você? A arma se abriu a porta! Cara, nada de munição ainda, mano! Estou pegando até um objeto para platinar jogo, mas nada de... Nada de arma! Bebida da droga de criança comendo! O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo lá fora? Certo, Mano! Deve para lá e entregar as pessoas com a gente. Certo, Mano! Deve para lá e te dê algum tempo. A gente já viu! Fica bem bem! Fica bem! Fica bem, Fica bem! 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 A melhor forma é de se abrir uma porta assim, dando uma porta e fuga, para levar este time. Parece que é para lá para cima mesmo. Achei. Caramba, atirei no amigo ali mesmo. Ih, rapaz, eles chegaram. Vamos para a rua, vamos para a rua hoje. Está aí, vou fazer uma manifestação. Ih, rapaz, não vá aqui. Ih, rapaz, não vá aqui. Vamos. Normalmente, cara. Pô, está dando uma hora. E aí, esses caras gastam muita, muita minha munição, cara. Vai acabar meu poder agora. Vou esconder. Vamos recarregar. O que eles fazem é a gente gastar muita bala, mano. Ih, robôzão, cara. Ih, não, 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 não. Caralho, lixo. O que eles gostam também. Cuidado aí que eles estão focados agora, cara. Estão partindo para cima da gente. Cadê o robôzão? Aí ele é esse. Caraca, ele está subindo escada. Por que que não vem a munição com essa arma, cara? Por que que não vem a munição com essa arma, cara? Porra. Qual que é a arma, filho? Porra. Aí sim. Ah, beijada, né? Ah, beijada, né? Que legal. Eu ganhei depois para colocar a arma que eu estava usando. Nunca voltando. Nunca voltando. Olha aqui, ó. Dá para roubar essa nave aí, mano. Ah, cara. Não. Cara, cadê aquele alien que estava aqui? Não sei. Não sei. Eu pensei que era uma nave, cara. Aquele robô ali, mano. Porra, não sei. Aquele robô ali... Não sei. Aquele robô ali vai terveio. É aí. Não sei. Aquele robô ali vai ter. Não sei. Parece que aquele ponto vermelho ali, é o ponto braço dele, é a fraqueza dele, ó, parece que ele não é o de raio, que não? O cara aqui tem que morrer, cara Apenas precisarem ainda para ficar com a mão A munição acabou, tudo que não precisava agora Opa, a gente tem essa daqui que é boa, hein A gente tirou as armas do Doom até, cara Do meu lado eu não estava vendo Não tem munição, caraca Que ódio, cara Vou jogar uma atitude em cima Cara, não vem munição, mano A gente pode Pelo menos, não dá para me proteger aqui até acalmar a minha situação Agora eu vou ter que arrumar um shake Pô, ele ali fora, cara Que droga, hein Ele estava meio vivendo Ele estava meio vivendo Eu tinha que ter uma bomba aí, cara Tinha uma bomba aí, cara Está feia Ah, uma piada Oxê A bomba começou a sentir dano ainda Tá com aquele coton para subir, ela foi... menos um. Muita pouca bala está vindo, agora eu tive que botar minha vida assim. Vai ser tu mesmo cara, não está tudo ai. É o que temos para agora. É para eu tratar, é isso. O que ele pegou faz? Parece que eu tenho que esperar a nova onda. Nova horda. E sim. Alguma coisa parece que eu tenho que fazer. Vamos lá, vamos lá. Pensei de apertar, não pensei nada. Ei, espera! Espere! 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 Vamos lá, homem! A edição está chegando! Espere! Espere! Ela está aqui! Vamos lá, homem! Espere! 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 Espere, bale. Espere, bale. Espere, agora é tudo! Espere, eles estão chegando. Espere, eles estão chegando. Espere! Espere! Acabou o episódio já. Curtinho. Este é o Barclay. Para todas as marinas restantes na cidade. A evacuación secundária está agora relocatada para o Time Square. Onde nós vamos avançar com transportes armados de VTOL. O Manhattan no-fly containment foi levado para esta operação. O Air Force não irá nos derrubar. Mas nós temos uma limitação, senhoras. Vá para o Time Square however possível. O Aircraft não irá esperar. A defesa de periferia vai durar por 15 minutos. Espere, 15 minutos. Depois disso, vocês estão em sua própria! As pessoas, o Rally Point está sob atrapalho! As CEP estão no pré-posto de 42º e Broadway! O Air MEMAC vai continuar, mas vai levar tempo! Alcatraz, o Squidder está tentando passar. Por lá, vamos lá! Rapaz, esse cara aqui está usando máscara, mano. E... Croizes preview o futuro, hein. Jogo é de 2009 e 2011, hein. Olha que Croizes preview o futuro. Aí, ó. Está usando máscara mesmo, ó. Vai ficar aí, Recruito. Eu vou ao combate procurar uns aliens aí para aniquilar. Como assim, está tudo cheio. Tem uma arma aqui que não está carregada, cara. Eu lembro. Vou ter que trocar essa arma aqui já já. Assim que vier uma melhor, trocar por ela. Vou ter que trocar essa arma aqui. Cheguei. Vai ter nada que pussar, só ia, tirando. Eu não sei. O que é isso? 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 É isso que estou a estقратa. É isso? É isso? Só am you? O que é? É, nós duramos um dado mais algum tipo de pericade. Não precisa estar com seus ruedas. Deve ter alguma coisa. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não é? Não é? Não, não. Estão jogando bomba aqui? Meus amigos nem aí fora do Brasil. Sou só um fraco com essa arma aqui. Eu sei que vocês não aguentam o tiro dessa arma. Apesar que ela vem muito a pouco da direção. Vou dar palco a eles. E não vai vim bala. É isso que eu estou viado. E aí cara, cercamos ele, mata logo. Ele mostrando e os caras demorando a matar o alho. É nova alada. Demora para pegar a gata. E aí cara. E aí cara. E aí cara. E aí cara. Eles aparecem de repente. Nossa, não é essa super arma aqui. Isso é impossível jogar guard de novo. Hum. Eita. Tem mais um aqui ó. Deixa eu te enrolar. Ih, na minha resposta. A gente não suma nada. O que é que vai brigar sobre a arma que é melhor né ? Basta. O que vai pegar a garçanta, a arma que é melhor né ? Eu vou pegar uma garçanta. A cara que vai pegar a terra que é melhor né ? O que é isso? O que é isso? O nome é saída, né? O que é isso? 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 Tem muita dificuldade. Eu vou ter que eliminar esses pequenininhos, cara. Para poder partir para o chefão. Eu vou espartir com o boss Eles estão me caçando Poxa, existem dois cara Tem um trobozão aqui cara Se esses alienzinhos parassem de vir Tudo bem, mas não, eles vão ficar vindo também Tem um alienzinho do meu lado ai, ta vendo? Difícil cara Vai passar direto Vai ser demais É a tecnologia das granadas dos caras Ai vem alien Ai vem alien, ai revém na compatibilidade Nada muda Mano, achei que eu tivesse morrido Ainda vou ter que precisar pegar munição Ainda vou ter que precisar pegar munição Opa Opa, começou a pegar fogo Só a chama Bora Bora, bora Vou também pegar uma surpresa ai Caraca, eles só jogam assim cara O jogo deles é sempre esse dai Tchau 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 Não conseguimos, não vou ficar nada, eles vão embora e eu vou ficar, é isso que está parecendo. Eu sou o super soldado que vai salvar a humanidade. É isso mesmo, mas todo mundo meteu o pé e eu vou ficar aí. Ficar aí para tentar salvar a humanidade. Eu sou o super medito isso. Eu preciso chegar aqui, agora! 5.4 K, está no land. Nós estamos empréstimos. Col. Barclay, eu realmente devo agradecer a você contra isso. Quem você é? Jack Hargreve. Col. There realmente não... Isso é um canal militar! ... para introduções. Você está olhando para uma arma de descanso de área de bióquina além de seus sonhos de sonhos. Você e todos os homens vão morrer na próxima hora e meia, senão Alcatraz acompanha minhas instruções para a letra. Ciclop 4, guarda-se. Volte ao operacional. Roger, então. Obrigado, Col. Agora, Alcatraz, a espécie é primada para espécie de dispersão, mas o sistema pode ser comprometido. Você precisa de acertar como você fez o que foi no Hive. Seguindo a espécie. A espécie de espécie é iminente. Eu acho que 20 segundos. Você deve completar a espécie agora. Não tem o que eu vou usar. Ok. Espere só um pouco, filho. Seguindo esse tipo de espécie de perto do que eu acho que nós fizemos. Ciclop 4! Volte lá e pegue-nos! Acabem. Vamos lá. Levanta bicho! Rapaz! Vou meter a palma logo! Rapaz! A ameaça acabou em! Chevar o que? O nome? Desfribilador! Caraca, esse personagem aí, o profeta, também é... Imorrível! Bem que esse maximum armor dele poderia pegar, agora é... Infineiro, deveria! Infineiro que é infineiro, para me ajudar em casa! Para ele cair... Parece que tudo se despegue lá no bomba... O que você ainda está fazendo nessa cidade? Você foi contada para evacuar! Você acha que não pudemos tentar? Eu te disse, eles nos derramaram... E derramaram o trem... Não é meio que para o Haarlem... Agora, escutem-me... Nós temos que ir para a prisão! É a única esperança! Se tivermos respostos... Hargreve terá-los! Você tem que enviar Alcatraz em... E levá-lo fora! Ficou uma coisa no ar... E esse boy aí... Nem cheguei a enfrentar ele... Acredito que agora a turma deve... Não há jeito que eu possa chegar perto disso! Nós fizemos muito dano atrás... Eu tive múltiplas drogas... As linhas de combustível... Os potes também... Nós estamos drogas como um pão de estudo... Eu tenho que descargar e descargar... Para a south-end... Sorry, ma'am... Alright... Strap up and stone your shit! We're gonna be dropping this guy... Out the back of his VTOL! You're gonna want shit! You ready? Drop coming up! I'll go as low as I can... But we're running on vapor here! You make it quick! Incoming! Ah, fuck! Ah, shit! Son of a bitch! Ah! He's close! What the fuck? Ten seconds! Let's go! Good luck, Marine! Ah, shit! How about your ass, son? It's good for you to come for me like this, Alcatraz, but you will need to proceed with caution. Lockhart has deployed his elite forces across the island. I'll guide you as best I can, but my view from here is... What's not done? Haha... It's a snake, eh? Um pouco, né? Os cara não estão aparecendo no mapa, pô? Era pra aparecer! Parece que eu já fui visto. É, foi bom esses carinhas aparecerem, cara. E aí, agora eu posso pegar armamento. Bem mole também. Fiquei mó girico agora. Tá bom mano. Ok. As costas! Passa e manda um tiro de 12. Essa fase aqui ta lembrando uma que tinha no Crysis 1. Cheguei a jogar o Crysis 1, até eu já falei aqui em vídeo que ele é muito difícil. Tem uma fase que eu muito gosto de matar. Eu estou entendendo a criar uma legalidade mesmo. E ela jogou bomba, que safado. Mano, ele trocou foi o... Ficou a munição. Tô deixando muita gente vivo ai. Arma boa ai. Arminha boa. Ah, como é que tu me viu cara? Mentira. Ih, nem morreu ai. Ele tentou me dar uma coronhada ainda. Matar aquele ultimo ali que eu deixei. Senão ele vai me apresentar trabalho. Tem certeza cara. Cadê ele? Em cima? Lá mesmo. Ele não morreu não. Tá alto em filho. Ou ele não está lá no topo. Bom, a granada agora faz falta mesmo. Aí não tem bala. Cara, eu vou seguir então em. Então vou seguir. Não, não. Toma ai. Que cara chato. Outro caleibris. Ah, ele que vem então mano. Ele que me siga. Chequei em. O negócio é sério. Você não sentiu falta dos alienígenas. Não, não. Não, não. Então vamos. Quando? Que cara. Ah! SYouT! Eu vejo ele. Certo. Cuidado. Né? Barrido. Pegada achar. Semanação está tirando. Isso é que ta me vendo, ta com o visor noturno então, ta me vendo? Uma palma aqui, que disputa para poder invadir ali na área azul cara, caracoles, vamos ai! Eu já chamei a tensão! Eu vejo ele, eles estão tão longe! Eu espero que você esteja! Eu espero que você esteja! Eu espero que você esteja! Arminha boa hein! Ae garoto, gostei! Adorei isso! Como assim, não sobe ali? Morreu não, morreu? Vamos lá! Descubra e escuta bem, Alcatraz! Lachart sete um tráque de EMP para você na próxima barreira de controle. Se ele triga corretamente, vai friar os sistemas de nanoshells e provavelmente a sua sinapsis também. Agora, não há uma maneira de passar o tráque de tráque, mas a gente pode fazer isso! Há uma estaciona para a grida de poder de energia do Prism, perto do sul, não longe da sua posição. Há uma estaciona para a grida de energia do Prism. Há uma estaciona para a grida de energia do Prism. Cara, você abriu o caminho, como é que eu vou chegar nesse caminho? Por cima? Não tem mais caminho ali por cima. Não sei se fosse aqui, mas não é. Ali está fechado. Para ali não tem nada. Ih rapá, e agora? Complicou tudo. Será que ela foi fora, mano? Ali é a parte que eu vim agachado, né? Aí eu tenho essa passagem, aquela ali, e por cima. E nada mais. Não tem outra passagem além dessa. Ele não quebra isso. Não abre. Vou ter que voltar então, cara. Não tem saída. Não tem saída. Ah, não acredito. Não dá para voltar não. Não tem caminho, cara. Não tem caminho, cara. Porra, ali por cima. Será? O boneco nem pula ali, cara. ... Droga. Deixa eu começar agora. E beleza. Outro caminho, cara! Uma passagem! Pô, ali! É, mesmo lugar aí! Aí, paro no mesmo lugar! Ah, só se for lá, ó! Hum, achei! Pô, como é que adivinhar que o boneco ia pular essa altura toda, né? Acima vai ter mais, será? Ha! Vai dizer que eu voltei! Não, não, deixei aqui! Ah, isso sim! Caraca, é uma base, mano! Está em uma grande festa aí, mano! Está em uma grande festa aí, mano! Oh! Roger! Sendo! Affirmative! Sweeping! Roger! Eliminate target e secure a suit! Target! Ele está lá! Target está encarnado! Stay alert! Under fire! E aí Olha como é fantástico! Entra! Atenção! Estre com trancação! Tanta! 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 Pela! Tanta! Maia! Tanta! 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 Eu não criei uma tática aqui, se esconder aqui primeiro, depois partir para cima deles. Eu não criei, se esconder aqui, se esconder aqui, se esconder aqui, se esconder aqui. Ah, boi, se esconder aqui. I saw movement Someone's out there Something's out there I can feel it You are clear Damn it! Man down! I need immediate assist I have to see you in the morning Get away! I need to see you in the morning O que é isso? Tenso em, muito tenso. E acabou a arma. Eu não guardo essa arma, mas vou ter que pegar ela, não tem jeito não. Está acabando a pistola. O que é isso? 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 o e e e e e e e e O que é isso? 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 Tem para mim que eles estão usando o infravermelho direto, é a única explicação para isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Aí eles também estão usando, é foda! Mano-visão... 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 Vem primeiro! Mano-visão... Mano-visão! Como é que não é ali? Ah, então estou aqui Cheio de watch aí dentro Vamos tirar proveito que não da para minimizar o ar Vai ficar ameaça O jogo está favorável para eles Fica logo a arma, porra Vamos lá 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 Chefe Até que enfim não vou precisar mais do night vision Tava um porre já aquilo Caraca lixo Que isso cara Caraca Uma da minha arma eu vou precisar Eles estão levando muito a sério esse negócio, sério Caraca Turquicia Caraca 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 O que é o que é? Eu esqueço cara, que tem alguma coisa ali que atira pra caramba. Toda hora eu caio nisso, é a pressa. Tem pressa que está me derrubando. Daqui pra frente o jogo vai ser todo na tática, nem adianta ter pressa mais. Mentira, agora pode ter tomado muito tempo. Eu acho que é fatal também. Eu acho que é fatal também. Eu acho que sabe que canta para subir. Parece que vai ser por cima, vou subir mano. Caraca, lá do outro lado mano. Vou ter que arrumar uma forma de sair dessa fortaleza aqui. Desse Red Quarter aqui. Se a gente for motorizado. Olha lá GTA. Caraca o carro já está tudo quebrado já mano. A roda está nem funcionando. Era para explodir. Boa merda vai acontecer. Boa merda. É isso aí, querido. Nós temos ele. Srape o botão. Fica o botão. Confirma confirmado. Cripe a porta da inverno. A porta da inverno. A porta da inverno. Aqui nós vamos. As pronto as você ter uma cara. Você tem uma cara. Vocês estão todos os mortos. Eu acho que você está fazendo as coisas. Vamos tomar uma foto aqui agora. Não vai ficar de uma foto. Vamos tomar uma foto. Acrena. Alcatraz, existe uma ponte na esquerda. Espeque-se. Não tem as circulações que parece Eles estão lá me mandando ver na bomba cara Não, 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 calma que é melhor Cara, como é que tu entrou ai? Eu não te vi mano Como tu não me viu? Que isso cara, mentira Certo Vá em cima Vá em cima O que? Os cara to jogando muito na tática cara Não tirou nem de nada ... ... Alcatraz ... O que é isso? Se aglomerem ai, façam fila. É isso ai galera. Tô nem ligando se vocês quiserem invadir. Pra mim é ganho. Foda que acabou a munição ali. Que batidante beleza. Caralho, nada. Rapaz, eles estão dando... Estão dando... Olha em pingo d'água cara. Esses caras tão chatos velho. Conseguiu fugir? Peguei ele aqui. Peguei ele aqui. Isso é muito sério cara. Não é pouca não. Tá muito séria mesmo. Eu precisava agora de uma arma maior com explosivo cara. Passar isso! F***! 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 Man down! Kill him! Ninguém sees an action bonus until I get that suited! Fuck! He's poked. Fuck! Move up! What the hell? I'm paying you! Shit! Man down! No. Não. 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 Não! Rock! Já era? Quèn sua우2! Fica quieto! Book alguém de rifle. Oh, então é essa granada que ta jogando ai. Oh... Acabou a arma, agora ela esforça! Vou correr daqui então! Vou atacar e tentar pegar a munição de volta! Sai, sai! O cara está enlouquecido, acho que tem que acabar com a minha raça! Não tem chance! Ele é apenas um homem! Eu quero o seu corpo! O cara está enlouquecido! Ele é bem! Ele é bem! Ele é bem! Tenha assim, onde é que eu vou subir? Preciso subir lá em cima, cara Ele é apenas um homem Ele é apenas um homem Ele é apenas um homem Dê-lo, Tidman, você não tem chance Raiou uma rampa Uma escada, finalmente a alva está acima Tô deixando eles enlouquecerem Que isso, mano? O cara campou sumidos, cara Na sede de mim, mano Caraca, Liza Caraca Parece que tem algum escudo protetor Alguma coisa naquela Naquele edifício ali, cara Que não quer deixar a bala penetrar Perdi até a localização É só um homem Só um homem O escudo já é Cara, quando eles começam a mandar esses rojão É a vida toda, cara Para não Ó Vem nas costas Cara, tinha que ter um snipe agora Um snipe rifle É só um homem Eles estão mandando muito rojão, cara Eu não entendo que ele está de volta igual agora Tem que ficar fazendo isso Subindo e matando um snipe toda vez Um Não pode ser Não é Então O que é isso? Vou tomar uma granada. Mano, tive que partir para essa apelação ai. Caralho! Caraca, que sorte cara! Muita sorte que tive que ter nessa parede aqui. E eles vão continuar jogando granada ai mano. Os caras estão furiosos. Ele é apenas um homem f***o! Opa, chequinho! Não viu nada. Chega por hoje. Chega de farro. Eu quero ver o color que você tem, garoto! Você está vendo? Não está entendendo nada cara. Tem um sniper? Foi estranho agora cara. Elimine o que? O comandante de sei lá o que? Opa! Opa! O que? O que? O que? O que? O que? Era ele que estava fazendo essa algazarra toda. Então é isso. Agora se preparar para ralar daqui que não vai ser uma tarefa facinha não. Bom, aqui parece que não tem mais nada a fazer né. Estou escapar de uma paracernada de tanques agora. Eu vou ter lá para dar certo. Eu vou ter uma garota aqui agora. Eu abenço as minhas vidas agora. E estarei para você agora como você pode. Ele é um mato favorito agora como você consegue. Ele foi um me a pesquisito agora. Ele foi bem melhor. Ele foi uma estareia para conseguir não. Eu não fui para a minha amnose agora. Vai descer bonitinho e matar os caras aqui em baixo, que ali não vai dar não. Olha os rojão que eles estão mandando. Que isso? Eu vou subir mano, vou trocar a tática de novo. Estou me enganando. Estou me enganando. Rala, rala, rala! Pô, juro que eu tinha visto um lança-missil aqui dentro, cara. Pô, agora é me ajudar pra caraca mano. Epo! Eu vou diminuir bastante. Contingente de recruta que está em baixo aí. Isso é garantia. Parece que já dá pra descer, não é não? Não é que eles não sossegam, cara. Não! Ah, os caras não ficam quietos mano. A coisa é séria mano E não acabou, já tem ainda Ah, não acaba não? Já matei tantos cara, e não acaba? Eu penso em andar parece mais cara, muito chato Os caras são muito malas meu Ae garoto, precisamos de um pouco de bala O boneco só recarrega em péssimas horas Pega E já correr Correr pra nossa retaguarda aqui Eles não estão querendo parar de vir tão cedo cara Será que dá pra pular essa assim? O que? Que maluco Que droga Fui, peixe Que luxo Com o que? arbol Fora Hum, mais muniçãozinha, aí sim, pô. Vai vir bomba, né? Com certeza que vão apelar pra bomba. O que é? Ele está! Ele está derrubando! Caralho! Veja o HMG! Ele está aqui. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Exemplar. O que ele fez? 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 Dessa vez o Profeta ficou bem ruim, igual a vez de terceiro. Vou passar por mudanças agora? Upgrade? O Profeta foi traído? Eu não entendo o que está acontecendo. Você é in, Profeta. O seu suitor não é de sex nanosystems. Você tem que voltar. Você é a melhor esperança. Você... 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 Você sabia! Você sabia que os suitores eram simbíotas. Você sabia o que eles faziam para os meus homens. Você tornou-os em mortos. Eu tornou-os em post-humanos. Você é um soldado. Eu pensei que é necessário... Você mentiu para nós! Talvez eu estava econômico com a verdade, sim. Mas qual escolhe eu tive? Qual escolhe você agora? O Sefer-Coming, Profeta. Soon. Você acha que eles lhes derrubar com os homens humanos? Isso não é uma guerra que homens podem vencer. Isso é o futuro. A morte é um inconveniente agora. Não há nada mais. Nós estamos todos os homens mortos. O suitor está rejeitando o rosto. Está desligando! Stopa-o. Kill-o. Kill-o se você quiser. Mas não damage-o. Naogear. Apenas somente. Apenas somente. Os cara tem visão de não tomar esse trágico Profeta. Alguém aí está atirando neles. Ainda sobrou essa tirana aí. Será que ela é tirana mesmo? Ou é aliada? Ela era aliada. Ela era um espião, mano. Parece, né? Eu sou a pessoa que pediu a sua equipe para trazer o Profeta e o Gould. Sim. Está desligado agora, claro. Bom, isso é bom, né, cara? Uma aliada. Até aqui, né? Esse jogo tem tanta reviravota que a gente não sabe nem mais quem é quem é. Não sabe o que é que é. Ele está na área exigente. Ele está na área exigente. Segura de segurança. Ninguém vai entrar para ver ele face-to-face. Confira-me. Eu tento. Você vai ter quebrar ele. Eu vou chegar ao helipad e segurar o transporte. Trago ele fora e encontro-me lá. Nós voamos ele fora. Nós levamos ele para algum lugar. Nós podemos fazer ele falar. Eu vou ficar em contas e guardar você. Agora, vai! Eu não gosto dessa arma. Caraca! Eu temo em pegar essa arma toda hora, cara. Eles estão partindo por tudo ou nada, cara. Os caras não estão de bobeira não. Os caras não estão de bobeira não. Os caras não estão de bobeira não. É um arma contra o limitante! Proteção colocar nessa arma. Oh! Não! Caralho na hora mano! Dei foi sorte agora! Na hora que eu quero tomar um tiro de misericórdia, a dele engasgou também. Eita! Não adianta que agora todos eles estão usando o visor noturno, não adianta mais eu insistir com isso. Eita! Pelo visto ela está passando. Caracoles! Sabia que isso aconteceu cara! Eles estão com as armaduras muito resistentes! Colete resistentíssimo! Que hora em! Que hora para recarregar mano! Caraca! Flaque-se! Flaque-se! Matei ele com objeto cara! Flaque-se! 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 Eu estou aparecendo repentinamente. Vou tentar dar um dano ai na minha saúde. Olha lá, era ponto 30 cara. Jorava que era por ali. Até por cima, não é possível. Isso não me cheira bem. É um telão. Um corredor com altas armaduras. Deve mostrar os modelos da minha nanomagra. E um carinha com cara de iluminati, como eu já estou falando. Aí vem coisa. Eu estou aqui. A biblioteca. Boa coisa, não está tudo bem aqui. Eu seria. Eu seria revelado nisso, se nós tivéssemos. Aquele subjeto do pulso. A criação das químicas de luta ou de luta. É tão saudável enquanto isso durou. Mas já foi muito longo, desde que eu senti alguma coisa. Uma década ou mais, desde que meus desejos eram nada mais cérebro. Eu levou o caminho, onde Karras refusou. A luta de luta à imortação. A luta de luta à imortação. A luta de luta. Eu gostaria de vestir o profeta mesmo. Abre as armas que ele manda. Abre as armaduras. 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 Sim, sim, sim. A Tumtuska Iteration. A Tumtuska Iteration. A Key to All Gates. Hey guys. Tumtuska. They were here in New York. As they— Você acha que eu moro em esta cidade de Cespit, porque eu gosto aqui? Você estava esperando por eles. Por que você não me ensinou alguém? Ensino quem? A humanidade em geral? Olha o que você fez, velho! Eles estão aqui! Isso é certo, Nathan. Os proprietários estão voltando. Vem despertando os sistemas, estando o fogo, voltando para limpar os vizinhos da família. Não é muito parecido com o que eles acharam fechando por trás do pão. Você pode me lembrar eles, realmente? Ah, os anjos da morte no final. Minha escritura, voltando para a humanidade em geral. Minha escritura, voltando para a humanidade em geral. Olha isso aí, hein? Achei a força para a humanidade. A força de uma espécie, humanidade em geral. A força de uma espécie, humanidade e toda essa espada. A água do mundo não esclarece. Vá de lá, Alcatraz. Eu estou sentindo agora. Isso, é isso, vai. Vai, vai. Caraca, agora eu me perdi pensando que era uma cena aqui. O que é isso? Isso nem enfrenta eles, é só fugir. Vai, vai! Save us all! Please and afford him every assistance you can, as you evacuate this island. All prism facilities will explosively self-seal in 10 minutes. Your employee duties are terminated. Please exit via the indicated channels. Alcatraz, the roof is trashed. There's nothing flyable up here. I'm heading for the Queensborough Bridge. Meet me on the far side. Take it down! Seems to be happening a lot of combat. I think I'll take advantage of that. I'm heading for the Olympics. 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 It's like the game. It's not like this, but it's like this. The Olympics are more than I am. I'm heading for the Olympics. And they are already around here. I'm heading for a list. I'm heading for the Olympics. I'm heading for the Olympics. The Olympics won't be on the Olympics. It's a big move. Vai ficar com essa arma na mão né Porém que eles só dão prejuízo, eles não me dão arma É isso que mata Não morreu não Não morreu não Não morreu Boa garoto Uma maravilhosa dessa, tem mais que vir munição mesmo E esse é um macho? É um macho É um macho Não é um macho É um macho caraca, não vai expulsar não cara, os aliens estão muito parecidos com o meu personagem armadura parecida demais é trágica morreu agora vovente 20 80 o o o o Mas parece que é para cá o negócio. Ih rapaz, não estou jogando! Ih rapaz, robô gigante também cara! Toma, toma, toma! Olha para a fera! Cara, eu vou evitar ele e vou sair para cá! Bonito! Ô galho! Pô, mas tem que vir com aquela arma maneira também cara! Ah, então essa da gente tinha que vir! Ah rapaz, não é muito! Ela erra tipo uma arma arma ali não! Eu falei para lá, sabe? Está cheio de alho ali! Parou para cá! Eu não matei ninguém, eu queria matar mesmo! Eu não matei ninguém, eu queria matar mesmo! O cara está me voado hein cara! Que droga! Esse terminal podia que eu ensinei! Não dá nem para falar! Coisa! O cara está insano! Cadê as balas que tinha aqui? Eu jurava que tinha munição aqui cara! Acabar eles me encurralando ai cara, vamos vir para morar aqui o município. Não! Que merda! Caraca, ta cheio mano! Pô, cadê os soldados para me ajudar ai cara? Cadê a resistência? Não consegui deslocar, não consegui deslocar, não consegui deslocar. Caraca, eu tenho para todos mesmo, não vejo que não não. Não consegui deslocar, não consegui deslocar. Não consegui deslocar, não consegui deslocar. Coisa feia, mano! Que briga de força, cara! Olha aí! Pô, essa conversão aqui tinha que ficar vindo direto, cara! Vai dar para enfrentar eles assim não, só com essa arminha aqui. Mola bem ele! Da onde eles estão vindo não vai parar de vindo! Observeu! Só para para recarregar na hora errada, mano! Mola! Não acertou nada! Não! Está vindo arma ali toda hora? Tá bom! Ele está ajudando em certa forma! Cara, são muitos! São incertantes armas assim, cara! Que isso, mano! Agora sim o jogo se terminou! Não depende desse jeito! Nossa! Lítio! Mas olha ali, olha só! Se eles não saíram para ir em minha casa! Tem a impressão que eles saíram para ir lá fora, cara! Você tem que chegar aí! Nós temos que sair daqui! Forrest-se! Temanhas de ir para o aqui! Temanhas de ir para o Kaitlyn! Oi! Vão para o outro lado! Vamos, Alcatraz! Estamos indo ao prino para o ombro da cidade! Corre! Ah tá, logo ouvi! Podia ter quebrado! Ai, sem munição, a merda! Eu nunca fui trocar essa arma, cara! Por favor, não! Chega logo, cara! Pô! Olha só! Olha só, cara! Eu não pegou a munição ainda! Pô! Pode ter ouro, cara! Pô! 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 Acabou mesmo! Olha você aí! Vamos brigar então! Na mão então! Vocês estão vendo? Vou ficar no meu lado! Ela vai morrer! Tem onde se esconder! Que sorte, hein! Pô! A gente tem que fazer medo! Não vou pegar! Pelo menos ele vai ficar um pouco de lado! Vira! Vamos pegar o trauma também. Vamos pegar o trauma também. Aí sim, de volta ao jogo. Sim, de volta ao jogo. Vamos lá. 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 Não está ma fatigue, Alcatraz. Vai para o marido mal na parcela. Vamos lá. São que eles estão indo até a barriga. Rápido mal do que ele. Então, derrubar uns carrega. Eu vou ter que ver, mano, para mim o nosso enviante. Tem que ver, mano, minha voz é meio óbvio. Vou ter que ver, mano, um resgate de terção. Ah, eu acho que ele está lutando com ele. Vai aparecer na zona mundial. Cara, eles estão lutando uns peguinhos nessa ponte. Vai aparecer. Essa arma está feita, ela lascou. Vai ser uma arma maior. Vai subir? Que sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para lá. Vocês estão fazendo eu gastar munição à toa, cara. Ó, deixa eu passar. Já escutou. Juntei para lá. O problema que eu vou passar para a arma que eu acho que é isso, né? Exato, cara. Tem o trauma, mano, o que é que eu acho que é que eu acho que é que eu acho que é um carro que eu acho que é que eu acho que eu acho que é que eu acho que é um carro que eu acho. Tá passando aí na mão, né? E aí 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 Esse foi insano, foi dos mais insanos dos episódios Eu vou até finalizar a Gameplay meus amigos, senão vai ficar uma coisa muito longa E aí 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 O que você está sendo CIA? Por que você não me disse? Você disse? Vou dar uma fuga. Mas eu poderia ter ajudado você. Sim, certo. Você quer me ajudar a encontrar esse cara? Você é tão seguro que ele está a chave para tudo isso. Não. A chave é Alcatraz e a chave juntos. Essa é a arma. Sim. Gino, alguma coisa? Nada, senhor. A chave é completo. Estamos trabalhando o caminho de volta ao mar. Eu não acho que estamos... Aí! Esse é o seu sinal! Aí ele está! Gino! Volte aos veículos. Nós os temos. Por aqui! Por aqui! Por aqui! Amiga, esse episódio aqui vai ficar para o próximo gameplay. Porque senão vai ficar muito longo. Vou encerrar por aqui. E te espero aqui no canal. Até a próxima! Valeu! Tchau!